Tentaram me derrubar, né? Mas esqueceram que Barbie bantem fly e voa. Pamela. Não fala comigo. Demanda o vídeo. Não quero falar com você. Não gosto de você. Você pomeia igual segunda-feira. Me acostumei. Estou me adaptando. Não quero. Ai, saudade de dar uma olhadinha. Mas faça. Dinheiro não traz felicidade não, mano. Mas compra! Compra! Embrulha! Entrega na casa da pessoa! E ele é tipo uma pessoa assim bem aleatória, sabe? Por quê? Ele tem 50 anos, eu acho. E ele surfa. Olha, eu não entendo nada. Aí, do meio... Ai! No meio da tarde, ele manda a foto do cachorro dele. Eu vou responder. Ai, que linda! Oi! Oi! Sim, sim. Por acaso você não é a Rafa Kalimann? Sim, sou eu. Caramba! Prazer! Prazer! Meu nome é Mário Júnior. Oi, Mário! Uau, desculpa. O teu sorriso, ele é lindo mesmo. O que você tá fazendo? O que eu tô fazendo é... Eu tô indo pra faculdade. Ai, que legal! Do jornalismo. Que legal, muito bom. E você, o que você faz? Eu sou influenciadora. Eu nunca entendi muito assim. Trabalho com internet, fico postando fotos. Isso. Entendi. O que a gente ia fazer hoje à noite? Então, eu tô super atrasado e eu vou ter que ir mais. Ah, tá. É fim de jantar lá em casa sexta-noite? Eu cozinho pra gente. Tá, eu tô te esperando. Sim? Tá bom. Tá bom. Te vejo sexta. Tchau. Não! Não! Oi! 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 Tá do milagre em mim... Esse óleo tá quente já, gente? Que tá. Entra na minha casa... Oi, desculpa, tá ligado, não? Aí, ó. Pronto. Entra na minha vida... Mestre com a minha estrutura... Tá? Você não vai acreditar. Minha bolsa da Gior. Olha que linda. Olha! É de um pouquinho. É da Gior? É da Gior. Minha coleção, tá? Ah, você tem uma coleção. Para a Gior? É. Eu tenho uma coleção com a Gior. Você não tem? Não tenho. Hum. Legal. E... Estragou. Vou ter que comprar outro. Carrega meu telefone aqui... Ué! Hum? Ué! Oi, você é a Thaís? Porque você tá espetacular. É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa... Cabeleleira Leila. Cabelos, unhas e tratração e unhas. Cabeleleira Leila. Venha fazer suas unhas, seus cabelos e até mesmo e tratar suas madeixas de cabelo conosco. Cabeleleira Leila. Tudo esterilizado pra você não ficar mal... Eu estou viciada. Amiga, para! Para o que, louca? Eu tô falando sério. Eu vou procurar um psicólogo. Essa sou eu no meu primeiro dia de dieta. Agora vai no Open Noguém. Essa sou eu ainda no meu primeiro dia de dieta dizendo que eu desisti da dieta. Só um minutinho. Você acha mesmo que eu vou querer ficar com você depois de toda essa merda que você fez comigo? Quero. Quero sim. Quero muito. Amiga, ele me largou. Amiga, ele não quer mais saber de mim. E você tá se maquiando por quê? Vou ver outro, né? Não fica bravinho. Você vai casar comigo mesmo. Nilce, vai pra onde você é a mão toda assim? É pro TikTok, minha mãe. Você não vai pra TikTok nenhum. Você não sabe que nós estamos em quarentena? Do nada, eu desmaiei. Toda hora eu fico desmaiando. Não sei o que que tá... Vergonha na cara, Nilena. Voltei, galera. Voltei. Voltei pra te arrasar. Voltei pra te arrasar. Tá entendendo? Voltei pra te arrasar. Não é que eu não gosto de tu. Não é isso. Tá entendendo? Agora, gostar também? Não gosto. Você tem cara de que não vale nada. Aí eu tô fazendo meus cálculos aqui e cabe no meu orçamento. Eu vou querer. Ele tá indignado, gente, porque eu falei que ele teve... Ela tá falando que nunca teve crush de mim, mano. Você já teve isso, cara. Eu não. Nunca? Não. Nunca na vida? Na vida inteira. Na que você não tá? Você jura, por Deus? Aham. E nem no chão. E nem você. Um texto desse tamanho, eu não vou ler. Não adiota me mandar texto grande, que eu não vou ler. Não adiota me mandar texto grande, que eu não vou ler.